bora pro vídeo fala meu povo pessoal hoje eu vou colocar a carrocerinha em cima do chassi vou mostrar aqui pra vocês deixa eu virar a câmera aqui pra vocês bom pessoal aqui está o chassi como vocês já sabem não quero ser repetitivo o que foi que eu fiz eu tirei tudo que estava em cima dela o chassi aqui são os bancos que estavam aí e as rodas traseiras mais rodas traseiras a tampa do capu para o chassi inteiro eu vou mostrar aqui a vocês uma arte que eu fiz não sei se consegue pegar pela claridade aqui está o bubre eu fiz um suporte uma coluna aqui para reforçar eu vou deixar o bubre suspenso através dessa corda como eu estou sozinho o que eu vou fazer eu vou suspender só a parte da frente do bubre e esse carrinho eu vou deixar segurando a parte traseira do bubre vocês vão vendo aí no vídeo e está meio apertado aqui está meio apertado aqui o dente mas infelizmente é assim que tem que ser feito um amigo meu adoeceu ele ia vir me ajudar mas como ele pegou essa virosa aí está muito mal eu até compreensível também não quis insistir e melhoras aí hein Jefferson e agora vamos a missão impossível mas vai dar certo vamos lá estão entendendo aí como é que é né corda suspendo a corda aqui né suspendendo a parte da carroceria e o chassim embaixo deixa eu virar aqui para claridade estou entendendo aí né porque o espaço está tão curto que não dá para vocês entenderem não sei se dá para entender pronto carroceria está sobre o chassi está sendo suspenso pela parte traseira naquela pontinha lá e pela corda bom pessoal conseguimos colocar a carroceria em cima no chassi estão as duas rodas traseiras falta comprar ainda o chassim de traseira e aqui está dianteira está meio apertado aqui mas assim que eu conseguir parafusar a carroceria no chassi aí eu coloco o bug lá para fora o sol e mando para vocês mas aí está aí no geral deu certo bom pessoal aí terminamos por hoje vou mandar esse vídeo aí para vocês é um vídeo curtinho espero que vocês tenham gostado e fica aí na expectativa vai ter vídeo novo mostrando para vocês ele ali no sol vocês vão ver todos os detalhes beleza já deixou teu like se não deixa teu like se inscreve no canal e compartilha valeu